Terço milagroso de Santa Rita de Cássia Para você que está com uma causa urgente e impossível, coloque toda a sua fé e reze este terço junto conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível tornar novo o santo hábito que usastes durante os 35 anos, e como não vos foi impossível a cura repentina de uma ferida, também não vos seja impossível o que humildemente vos peço. Agora faça o seu pedido com muita fé para Santa Rita. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas. Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas, Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas, Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, vós que fostes prodigiosamente participante na dolorosa paixão de Jesus Cristo, obtende-me a graça de sofrer com resignação as penas Desta vida, e protege-me em todas as minhas necessidades, amém Se você gostou dessa oração, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você ajuda o nosso canal a crescer e não perde nenhuma novidade por aqui